O Pesco Pimbo D'Água de Betim Minas Gerais Pede ajuda ao nosso prefeito Vitor Medioli E aos 23 vereadores que nos ajudem a nos defender Não temos para onde ir Nós vamos precisar de conquistar o apoio do prefeito Vitor Medioli E vamos precisar também de conquistar o apoio dos 23 vereadores de Betim Minas Gerais E eu, Fred Gilvander, fiquei feliz outro dia Quando recebi a notícia e também o clamor pedindo apoio A Comissão Façada da Terra A notícia que o vereador Tiago Santana tinha convocado uma audiência pública E o vereador Tiago Santana, vem pra cá meu irmão Ele coordenou uma audiência pública na Câmara dos Vereadores aqui Na defesa dos direitos, o direito à moradia dessas pais sem famílias Bom dia pessoal Bom dia Primeiro, parabenizarmos pela disposição de continuar lutando Pela casa, pela moradia de vocês Eu falei isso naquele dia na audiência pública Nós sabemos que a questão jurídica é um dos caminhos Mas que nós não poderíamos depositar toda a nossa confiança Apenas na questão judicial Tendo em vista as diversas decisões Brasil afora Que são contra as famílias que lutam pelo seu direito à moradia Então naquele dia eu falei e hoje eu reafirno Essa conquista depende principalmente da disposição de cada um de vocês De lutar, de defender um direito constitucional que é o direito à moradia Então o nosso mandato ele continua ao lado de vocês Apoiando as ações, as iniciativas que a ocupação decidir Mas acima de tudo nós precisamos da organização e da mobilização de vocês Então hoje, a partir do meio dia, inicia aqui o atendimento do Ministério Público Nós, juntamente com a comissão da pastoral, com o documento que foi formulado ontem Faremos o protocolo desse documento quando iniciar os atendimentos E esperamos que o Ministério Público também possa agir em favor de todas essas famílias São mais de 100 famílias, idosos, crianças, mães Aproveitando aqui, inclusive, desejar o Feliz Dia das Mães Atrasado entre todas as mães Que dão hoje aqui um exemplo maior para os seus filhos Que é o exemplo de lutar, de defender, de garantir a defesa de uma vida melhor para os seus filhos Então, parabéns, contem com o nosso mandato, contem com a Câmara Para poder representar e dar voz a essa luta que vocês estão trabalhando Para não passar o frigo d'água Parabéns e viva a luta do frigo d'água Obrigada Parabéns pra vocês, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra vocês, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva as crianças! Eu moro com os meus filhos, eu e meu marido, sou meu marido que trabalha Meu filho pequeno de 6 anos, ele é autista, ele é especial E a gente não tem nenhuma ajuda do governo E a gente tá aqui, a gente foi morar nessa ocupação Porque a gente necessita mesmo morar lá A gente chegou lá, tava desocupada Então a gente foi morar lá Ele faz 6 anos que a gente tá morando lá E o que a gente precisa é que a MRV olhe para nós Para nossas crianças, que nós não vamos ter aonde morar com nossas crianças Como a mãe, a menina, a filha da Grava falou É que nós vamos, os nossos crianças vamos pra rua Vamos morar debaixo da ponte Então o que nós necessitamos é que nós continuamos ali no bingo d'água Porque ali é o nosso lar, ali é a nossa casa Onde nós conquistamos, aonde nossa família trabalhou Pra conquistar tijolo por tijolo que tá ali Foi muita luta, muita batalha Muito suor das nossas famílias, nossos maridos E das esposas e das crianças também Então o que nós desejamos é que eles venham nos ouvir Que eles deem um espaço pra que nós venhamos falar sobre a nossa história de vida Que nós vivemos ali no bingo d'água O que desejamos é moradias É o simples que desejamos A Bruna de Luta, não é? Mais uma vez eu, Granthiele, aqui Vim dizer que Sou aqui com minha filha Maria Eduarda Vim dizer, gente, que ontem foi o dia das mães Mas eu não tive prazer de sentar na minha mesa pra me poder comer em paz Porque o tempo inteiro eu pensando Pra onde a gente vai Pra onde os nossos filhos vão Os nossos filhos já estão ali, ó Adaptados na escola Tem as amizades deles, que são as outras crianças que se residem ali Então a gente fica muito triste A gente não tá tendo paz de dormir, nem de comer É uma angústia no coração Uma tristeza muito grande Igual eu falei A gente não tem prazer nem de pôr um alimento na boca Porque ficamos pensativos Pra onde a gente vamos Quando eu comecei a construir a minha casinha A minha mão vivia cheia de calo Porque eu vurei os buracos dos alicerces da minha casa Entendeu? Eu carreguei tijolos, areia, tudo pra dar um lar pra meus filhos Então é muito triste a gente saber que pode vir uma máquina Uma hora pra outra e arrancar tudo o que a gente construiu com muito esforço e dedicação Eu sou a professora Natália Estou indo bem na ocupação do Rio d'Água já faz mais de seis anos Mais de dez E agora do nada, né? Como diz o moço que teve aqui Há cem dias tivemos a notícia que vamos ser despejados Vamos ter que sair dali Pra onde ir, gente? Quer sua barriga? Só Deus mesmo Estamos aqui esperando uma resposta Organiza outras mamães aí pra falar em seguida Prefeito Medioli Então, estou aqui pra dizer O meu filho vai nascer no Pingo d'Água sim Na ocupação Pingo d'Água E que o Ministério Público venha nos ajudar Prefeito Medioli também Tchau, mamãe é de luta, não é? Eu sou do C.N. de Sousa Matos Eu tomo remédio controlado Eu não tenho pra onde ir Por isso que eu tomo remédio controlado Eu não trabalho E hoje eu construí minha casa E não tenho pra onde ir Esse prefeito tem que liberar a nossa casa Minha é tão fácil de quebrar Mas ajunto um feixe você pode até soar É um exemplo da força da união Povo unido não será vencido 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 Uma só formiga não dá conta Uma só formiga não dá conta Uma só formiga não dá conta da roseira Mas desfolha mata-se a juntar a formigueira Mais um exemplo da força da união Povo unido não será vencido Povo unido não será vencido compare